Faz parte daquele time que sai de casa só para ver vitrines? Adoro! E quando você vê, o que mais te chama a atenção? Sabia que tem gente que trabalha só no planejamento e na organização desses espaços? Pois é, a nossa equipe foi conversar com uma vitrinista para saber como que acontece essa produção. Vamos ver? Em relação à ponte entre as lojas e os consumidores, a função das vitrines não se limita a expor os produtos, mas mostrar uma ideia, uma identidade e fazer esse primeiro contato com os interessados. Ou seja, há aí uma grande responsabilidade, atrair os clientes para dentro dos estabelecimentos e vender os produtos. Na verdade não, não é simples, é um trabalho complexo, exige uma equipe de vários profissionais. Nós trabalhamos com marcenaria, com serralheria, pintura, porque como você pode notar, todas elas têm uma temática. Alexandra é pós-graduada em produção e imagem contemporânea de moda. Ela é a responsável pelo desenvolvimento dos conceitos, a fabricação e a instalação das cenografias das vitrines externas do Atlântico Shopping. Você que sai de casa para ver vitrines, sabia que existe todo um conceito para distribuir as peças e ainda encantar o cliente? Essa vitrine aqui, por exemplo, além dos produtos de lojas aqui do shopping, a decoração propõe uma reflexão sobre o descarte de plásticos nos oceanos e os cuidados com o meio ambiente. São três espaços com conceitos semelhantes. Como estamos em pleno verão, a primeira vitrine do ano tem essa inspiração. A primeira com uma temática ecológica, onde foram utilizadas garrafas petes recolhidas da praça de alimentação do shopping e transformadas em matéria-prima para os móviles. A segunda vitrine desperta uma curiosidade sobre os mistérios das profundezas, suas lendas e divindades, como Netuno, Deus do mar na mitologia romana, e pela cultura afro, a rainha das águas e a manjá. Já no terceiro espaço, foram utilizados recursos naturais, transformando folhagens secas em belos arranjos. Uma abordagem contemporânea de construção e desconstrução dos materiais, referências do dia a dia e temas que tocam a sociedade como um todo. Além do estudo dos conceitos das temáticas que vão ser abordadas, tem todo o estudo de como vai ser desenvolvido. É a junção de todos esses profissionais, para construir verdadeiros pontos de encontro entre as marcas e os consumidores finais, que hoje estão em busca de verdadeiras experiências. Então, essa que é a nossa missão. Máximo e Alexandra são sócios nesse processo criativo que é constante. Todos os produtos à venda nas vitrines externas são de lojas do shopping. A cada mês, a equipe faz um garimpo pelos 140 estabelecimentos, buscando itens que se encaixem na temática ou nas cores escolhidas para serem trabalhadas. Só para a montagem dos espaços, é preciso quatro dias. Queria saber o que mais chama a atenção da senhora quando a senhora examina uma vitrine? Não. Eu achei aquela toda de azul ali, que estava muito assim, que está muito combinada, as cores muito combinadas. Então, eu gostei bastante. O que me chamava a atenção é o que tem na vitrine e como ela está colocada, porque não é de qualquer jeito. Uma vitrine bem feita, que chama a atenção. Enche os olhos. E quando enche os olhos, a compra é o próximo passo. Estudos apontam que a visão é responsável por 83% das decisões do consumidor. E quando um produto ganha destaque, as chances de venda do item aumentam em até 70%. Quando uma vitrine é pensada, desenvolvida, através de um conceito, se torna uma experiência interessante para o consumidor. De olhar numa vitrine e dizer assim, é essa, eu quero essa e vai na loja e compra. Quando eu gosto de uma coisa, eu vou lá e compro. A vitrine te ajuda a decidir? Ajuda, ajuda, porque aí eu vou identificar que naquela loja tem aquele modelo e algumas coisas que eu mais ou menos procuro. Ah, muito bem. A gente tem que pensar numa forma de como atrair. Também trabalhamos bastante recursos das cores, a psicologia das cores, que atrai muito o olhar também. O cliente passa e fala, nossa, interessante, vou parar e dar uma olhada. Que tudo isso envolve, no final, obviamente, a intenção de vender um produto, de apresentar um produto. Mas tem todo esse entorno que nós criamos para que a pessoa, o cliente, o passante, olhe para o nosso trabalho, olhe para a vitrine. Percebemos muitas chamadas para abrir a vitrine, tirar os produtos de dentro, quer dizer que venderam tudo que estava exposto. E tem clientes pedindo ainda mais para aquele produto. Isso acontece. Isso que é um índice, com certeza, de resultado bom da vitrine que deu sucesso. Eu já cheguei em loja e disse, ah, eu queria igual aquele que está lá na vitrine, né? E você viu aí. A vitrine é uma ferramenta poderosa de marketing. E esse pessoal do Atlântico Shopping está dedicado em inovar, em surpreender, em provocar reflexões importantes. E, claro, também despertar o interesse de compra de nós, consumidores. Eles arrasaram e, olha só, eles já contaram um spoiler ali para a Josi, que foi gravar, né? Que o tema da próxima vitrine vai ser o carnaval. Está todo mundo super ansioso, né? Para saber o que eles vão criar. Agora...